Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! Saúdo todos os peregrinos aqui presentes na capelinha das aparições e todos aqueles que a partir de suas casas ou do lugar onde se encontrem se fazem peregrinos connosco. Hoje meditamos os mistérios gozosos. Com Maria queremos acolher Jesus que nos vem ensinar o caminho da salvação. Ao rezarmos o terço como Nossa Senhora aqui pediu, deixemos que ela nos ensine a acolher Jesus e nele acolhermos a salvação que o Pai nos oferece. Entreguemos à Mãe do Céu toda a Igreja, o Santo Padre, todas as intenções que são confiadas a este santuário e todas aquelas que cada um de nós quer entregar aos cuidados da sua Mãe Maria Santíssima. No primeiro mistério, meditamos a anunciação do anjo a Maria. Do Evangelho de São Lucas. O anjo de Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem desposada com um homem chamado José da casa de David e o nome da virgem era Maria. O anjo disse-lhe, Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hades de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. E Maria respondeu, Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a sua palavra. Meditar o mistério da encarnação é meditar no sim de Maria. Este sim é o sim da caminhada para Deus. No fundo, é o início do caminho pascal. Sim, Maria acolheu o sim do verbo de Deus, que é a nossa Páscoa. Dele nascemos e para ele caminhamos. Maria aceitou ser o caminho para Deus. Peçamos à Virgem Santíssima que ajude cada um de nós a fazer da sua vida uma vida pascal. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, que adivinhamos a Deus, perdoai-nos as nossas defesas, assim como nós, perdoai-nos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis ter a interação, mas perdoai-nos no nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, por nós, perdoai-nos a glória e 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 a glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, por nós, perdoai-nos a glória e 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 a glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, por nós, perdoai-nos a glória e a glória e a glória e a glória e a glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, por nós, perdoai-nos a glória e 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 a glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, por nós, perdoai-nos a glória e a glória e a glória e a glória, a glória e a glória e a glória, a glória e a glória. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, por nós, perdoai-nos a glória e a glória e a glória, a glória e a glória e a glória, a glória e a glória, a glória e a glória. Ó Senhor, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, a glória e a glória, a glória, a glória e a glória, a glória. que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Óis almas do vosso Senhor, principalmente as com mais precisão. Amém, amém, amém Maria. Amém, amém, amém Maria. Amém, amém, amém. 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 No terceiro mistério meditamos o nascimento de Jesus em Belém do Evangelho de São Lucas Quando se encontravam em Belém completaram-se os dias de Maria dar à luz e teve o seu filho primogénito que envolveu em panos recostou numa manjedoura por não haver lugar para eles na hospedaria Maria fez caminho e antecipou o que seria a Páscoa do seu filho Não tinha lugar na hospedaria Nasceu entre tábuas, enrolado nos panos anunciando-o por uns anjos e visitando-o por uns pastores Também na cruz é morto entre tábuas enrolado em panos e colocado num sepulcro que não era seu Foi anunciado por uns anjos e visitado por umas mulheres São sinais simples que de por si não se impõem tanto mas que nos fazem ver que o menino Deus é o mesmo em toda a sua vida e nós lhe é nos sinais simples que podemos reconhecer a sua presença Peçamos por interação da Virgem Santíssima a graça de reconhecer Deus nas coisas mais simples da vida Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu como nós se encadaríamos a Deus perdoai-nos as nossas pertenças assim como nós perdoá-nos a quem nos tem ofendido não nos deixeis querida de exerção mas livrai-nos-nos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe que Deus vai de nós o vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio eu agora e sempre amo Ó Maria concebida sem pecado Provei por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu principalmente as que mais precisarem Salve Maria cheia de graça A alegria respondesse onde a tua sombra passa Outro No quarto mistério meditamos a apresentação de Jesus no templo Do Evangelho segundo São Lucas Quando se cumpriu o tempo da purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Ora, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. Parece contraditório oferecer a Deus o que é de Deus, mas não. O que Maria faz ao apresentar o seu Filho no Templo é o reconhecimento de Deus como Senhor da vida e da história. Tudo procede de Deus e tudo para Ele volta. Peçamos, por intercessão da Virgem Santíssima, a graça de colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus. O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair a tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Estás unida à obra de Deus, Virgem, serma do Senhor, Cheia de graça, nós te louvamos, O teu ser da fé e de amor. Amém. 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 No quinto mistério, meditamos Jesus no templo entre os doutores. Do Evangelho segundo São Lucas. Terminados os dias da festa, Maria e José regressaram a casa, e o menino ficou em Jerusalém, sem que os pais o soubessem. Ao vê-lo, ficaram assombrados, e sua mãe disse-lhe, Filho, por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhe, Por que me procuravas? Não sabias que devia estar em casa de meu pai? Também a mãe de Deus se sentiu perdida, ou seja, sem Deus ao seu lado. A angústia termina quando encontra o menino Deus. Assim é a imagem da nossa vida, quando nos perdemos dele, uma angústia. A alegria é encontrada quando, como Maria, encontramos a Jesus. Peçamos à Virgem Santíssima que, no meio de tantas perdas, saibamos encontrar Jesus, o único sentido da nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoai-nos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, vai com nós para hoje. Glória e glória ao nosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, vai com nós para hoje. Glória e glória ao nosso nome. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, vai com nós para hoje. Glória e glória ao nosso nome. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, vai com nós para hoje. Glória e glória ao nosso nome. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, vai com nós para hoje. Glória e glória ao nosso nome. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, vai com nós para hoje. Glória e glória ao nosso nome. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, vai com nós para hoje. Glória e glória ao nosso nome. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, vai com nós para hoje. Glória e glória ao nosso nome. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, vai com nós para hoje. Glória e glória ao nosso nome. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, vai com nós para hoje. Glória e glória ao nosso nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nestas três Avemarias, peçamos pela paz no mundo e pelas intenções do Santo Padre e por todas as intenções que são confiadas a este Santuário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, vai com nós para hoje. Glória ao Pai, ao Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, vai com nós para hoje. Glória ao Pai, ao Senhor é convosco. Salve Rainha, mãe de misericórdia e da tessura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degradados filhos de Eva, a vós, espiramos de menos chorando neste vale de lágrimas. É, pois, adugada a nós e aos vossos olhos misericordiosos, a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sobrevija Maria. Pugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos digno das promessas de Cristo. Amém. A todos aqueles que regressam às suas casas, uma boa viagem. Aqueles que se encontram em peregrinação, uma feliz e boa peregrinação. E aqueles que se encontram doentes ou em situações privadas de liberdade, que o Senhor e que a graça de Deus seja sempre o vosso conforto. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A hora bendigo-lhe aos orretos religiosos. Je vaux, maintenant, bénir, et au jet religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti-me na mente os vossos servos e fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa benção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Amém.